Precisamos da sua ajuda! Atrás dessa porta tem um monstro doloroso! Galera, ele realmente é muito assustador! Tem uma boca! Cheio de dentes muito afiados! Ah, não! Ele tá quase abrindo a porta! Galera, atenção! Deixa o seu like aí super rápido! Antes que ele escape, pegue todo mundo! Rápido, gente! Tem três! Dois! Ah, você deixou bem a tempo! E aí, galerinha! Beleza? Eu sou o Alex! E eu sou o Lau! Bem-vindos ao canal Alex & Go! Hoje vamos jogar Doors! Roblox! Você precisa ver até o final! Atrás de cada porta tem um susto diferente! Mas antes... Inscreve aí no canal! Ativa o sininho! Agora bora pro jogo! Estamos aqui com o pai! Pai, fala oi! E aí, galerinha! Beleza? Que legal! Quem será que vai ser melhor? A gente ou o pai? Eu! Eu? Com certeza é eu! Bora pro elevador! Bora! Ai, meu Deus! Eu tenho certeza! Aqui! Vai! Vai! Vamos! Calma! É agora! Não tem mais volta! É agora! É agora! Gente, esse jogo dá susto! Então, se você tem medo... Chama a mamãe e o papai! Ah lá! Todo mundo esperando! A gente e os inscritos que estão aqui junto! Bora, bora, bora! Quem que vai pegar ali já a chave? Chururu! Eu vou ficar aqui esperando, né, Alic? Pra que se dá o trabalho? Bora, 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 bora! Olha, galera! Esse hotel parece ser muito antigo! E tá chovendo lá fora! Quem tem medo de chuva? Eu tenho medo é de trovão! Eu tenho medo é de raio! Galera, fica todo mundo junto! Porque senão o monstro vem e pega quem tá sozinho! Ai, achei malavante! Galera, eu abri a porta! Cadê? Só falta achar a porta! Tá aqui, ó! Vai pra... Ah, chama! Achamos! Bora, bora! Ó, porta número... Sete! Ó, a gente até que tá indo bem! A gente até que tá bem, né? Já chegamos na sete, galera! Deixa eu ver... A gente precisa de uma chave agora! Aqui! Eu achei a chave! Ah, ó, já pegou, já pegou! Os potes já pegou a chave! Tava tão fácil! E as luzes piscarem já sabem, né, Alic? Sim! O que que faz? Corre! Corre pro armário, né? Ninguém achou a chave ainda? Não precisa de chave nessa, bora? Ah, o que que a gente tá enrolando aqui, então? Vamos! Vamos, todo mundo! Estamos aqui com o Zla e o Spoxy, galera! É o Lucas e o Spoxy! Lucas e Spoxy! Spoxy! Ai, tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Se esconde, se esconde! Cadê? Todo mundo vai se escondendo mesmo agora? Não tem, não tem! Na próxima, na próxima! Ai, eu consegui, eu consegui! Eu consegui! Opa! Sai, galera! Não pode ficar muito tempo! Quem morreu? O Lucas já era! Ah, o Zla morreu! Que pena! O primeiro já foi derrotado! Quem será o próximo? Tomara que não seja a gente, né, Alic? Fica de ouvido! Se você ouvir barulho estranho, você avisa! Ai, tá escuro! E eu não tenho lanterna! Eu ouvi, eu ouvi! Ai! Mas conseguiu! Quase! Ele quase pegou vocês! Nossa, de novo! Quase, pai! Duas vezes seguidas! Tem que abrir isso daqui, galera! Ai, no porão! Bem no porão! Vamos que nós consegue! Aqui, achei a alavanca já? Bora, 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 bora! Quem aí já jogou doors? Ó! Ai, eu tô ouvindo! Eu tô ouvindo! Agacha! Agacha! Ah, tá! Acho que eu... Era o barulho de vocês abrindo o negócio! Eu achei que era o barulho do... Ai, não aparece monstro! Não aparece! Quando aparece monstro, parece a dança da cadeira! Cada um procurando um armário! Um monte de armário aqui, daí não tem monstro! É! Aí, quando só tem um armário, galera! O monstro aparece! Se esconde! Ai, meu Deus! Onde? Se esconde, é mesmo? Sim! Ele tá vindo! Eu não ouvi! Ele tá vindo! Ai, que... E eu nem ouvi, Alex! Você ouviu? Eu também não ouvi! O Spox que falou! Eu nem vi nada! Não acredito! Dessa vez, se não fosse o Spox, tinha morrido! Nossa, gente! Foi por muito pouco! Eu vi ele entrando no armário e entrei! Boa! E aí, tem alguma coisa aqui pra pegar? Não, né? Só bora? Bora, bora! Cuidado com o vidro! Vidro quebrado! Fui atingindo! Ah, não olha! Não olha! Esse não pode olhar! Fui atingindo! Eu também! Tamo indo! Tamo indo! Vai de costas! De costas! De costas! De costas! Aí! Ufa! Deu! Ha-ha! Todo mundo andando de costas! Tá dançando a cadeira! Dança, dança! Perdi metade da minha vida! Ai, a gente só perdeu um tiquinho, né, Alex? Tão ganhando? Sim! Ah, eu vi! Ah, psiu! Aquele! Achei você! Mas conseguiu! Bicho feio! É, você é feio! É o ovo? É, só que não, só que a gente olhou! É, o bicho do psiu! Só que ele é feio, só que ele é bonitinho, não é, Alex? Só que ele é feio, só que ele é bonitinho, não é, Alex? Isso não faz o menor sentido! Ele lembra o psiu! É super bonitinho, nossa! Aqui! Aqui! Ah! Nós conseguimos! De novo! Acharam? Acharam a porta? Não, não achamos nada, a gente achou é o bicho! Agora a porta, eu tô perdida aqui! Aqui, ó, vem aqui, ó, vem reto, tá vendo nós? Não, eu não tô vendo vocês, eu entrei numa porta... Ah, ah! É a 23? Não, é a 24 agora! Aqui, ah, me leva! Me leva, Spoxy! Aí, o Spoxy veio buscar a gente! Cuidado com o bicho do psiu! Ele tá em todo lugar! Ai, meu Deus, cadê? Vamos entrar logo aqui! Ufa! Ah, é o bicho aqui, Alex! Eu vi! E o isqueiro! Pegou? Ei! Agora vamos estar luminários! Luminários! É o quê? E o luminado! Arário! Cadê? Arário! Arário! Ah, meu Deus! Deu! Deu! Tá voando! Boa! Nossa! Spoxy morreu! Aqui, não, tá aqui, ó! 26, galera! Boa! Bora! Galera, comenta aí, até que porta você acha que a gente vai chegar? Alguém tá achando a chave? Alguém achou a chave? Não, ainda não! Procura aí! Pra quem não conhece esse jogo, você tem que procurar as chaves das portas! Meia hora de vídeo, ela explica isso agora! Vai que alguém não conhece, né? É verdade! Bora, chave! Quem achou? O Spoxy achou já? Ah, o Spoxy achou! Achou, achou, achou! Vai! Não deu meia hora, não! Só deu 10 minutos! E piscou! 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 Piscou não, era o olho! Era o olho! Ai, meu Deus! Que nervoso! Esses olhos aqui, ó! Eles ficam piscando as luzes! Aqui, aqui, aqui! Aqui, ó! Vem, segue! Gente, parece um labirinto! Segue, segue! É um labirinto! Vou olhar o que tudo vê! Não parece uma boca? Uma boca e um olho no meio? Não! Bora, Bill! Bora, Bill! Tá bom! Não deixam nem a gente ficar observando os olhos que estão observando a gente! Eita! Qual que é essa? Não é do bicho, não, né? Ai, gente! Não, então vamos! Eu tô com muito medo! Tem uma fase que o bicho sai correndo atrás da gente! É a porta 39, eu acho, galera! A porta 39! É a porta do bicho! É a porta do bicho! É a porta do bicho! Alec! Alec! É a do bicho! Corre! Vai! Corre! Vai! Vai! Pra onde que foi? Mãe! Ah, meu Deus do céu! Pra onde que eu vou? Cadê? Cadê a tua nervosa? Ah, eu perdi! Ah, eu perdi! Ficou tudo diferente! Ah, meu Deus do céu! Cadê? Ai! Ah! Ai! Ah, vamos pegar, gente! Ai! Ah! A mão pegou a gente! Ah, eu queimei no fogo! Eu passei, eu passei! A gente não! Vocês morreram? A mão pegou a gente! Ah, não acredito nisso! Acho que dá pra reviver, né? Dá! Revive uma vez, então! Vamos reviver uma vez, galera! Não dá pra terminar o jogo já! Pronto! Gente, meu coração quase saiu pela boca! E o meu quase saiu pelo nariz! Eu não acredito que só eu passei! O Spoxy também não conseguiu? Não! Ah! Spoxy! Agora só depende da gente! A gente vai morrer! Bora, então, sem o Spoxy! Porta 39! Agora vai ficar difícil! Agora o bicho vai pegar! Porta 40! Armário, armário, armário! Cadê o bicho? Tá vindo, tá vindo! Ah, tá vindo, tá vindo! É, é! Por pouco! Sai, sai, sai! Você saiu? Sai, sai! Ufa! Ufa! Por pouco! Porta 42! A gente não tava na 39! Não! Já passamos um monte lá no monstro, né? Eu achei uma pilha! Ah, da lanterna! Eu tenho lanterna! Deixa eu pegar a pilha! Boa! Tá, vamos vasculhar esses armários e ver se tem alguma coisa aqui! Eu preciso de band-aid urgente! Band-aid? Cadê? Não tá! Não tá mostrando a nossa vida! É porque a gente tá com vida cheia! Por isso não tá mostrando! Muito bem lembrado! Os meninos estão observando a gente? Será? Ai, que susto! Tá tudo caindo aqui! São fantasmas, será? Porta 44! Nossa, já estão chegando a 50! Eu tô só com um pingo de vida! Eu vou morrer! Ai, mas você não reviveu ainda, né? É, eu consigo reviver uma vez! Ah, então tá bom! Vamos com cuidado! Vamos com cuidado! Mas consegui reviver quatro vezes! Vai ter a chave! Peguei! Peguei! Pai, a gente achou! O que aconteceu? Achamos a chave! Espera, espera! Deixa eu vasculhar aqui! Ver se tem um band-aidzinho aí! Ah, tá, tá, tá! Não tem, não tem! Vamos, vamos! Porta 46! Bora! Ai, a gente tá chegando na porta do super chefão, né? Ah, meu Deus! Espera! Deixa eu ligar a lanterna! Não tem monstro aqui não, né? Aqui, ó! Aqui, ó! Vem, vem! Porta, achou! 47! Achei! Ai, as luzes estão piscando! Eu não sei se tá piscando porque tá vindo monstro! Não, não tá! Ah! Tá falando, mãe! Você tava ouvindo já? Claro! O monstro do psdei de novo? Veio, aham! Eu consegui uma... Um isqueiro! E ele tá cheio! A gente vai ter que abrir essa porta aqui, tá lá embaixo! Eu vou deixar você aí porque você tá com a vida cheia, vai! Eu tô por um tri! Se alguma coisa me pegar... Já era! Vai, vai, você! Que beleza, hein? Mas você consegue reviver, gente, não! Só dá pra reviver uma vez nesse jogo! Achei! Nossa, só foi fácil! Boa, boa! A gente é muito bom, né, Alex? É! Armário, armário! Ah, meu Deus! Onde? Onde tem armário, pai? Sei lá! Você nem está vindo mais! Calma, calma, calma! Muito calma nessa hora! Ah, 50! Respira! Olha pra mim! Cadê você? Olha pra mim! Tô aqui! Estou olhando! Mãe, você já tá ouvindo esse barulho? Galera, vocês estão ouvindo? Você tá preparado, pai? Eu acho que eu tô, né? Apesar de que eu tô morrendo! Últimas gavetas, vai que tem um band-aid aqui! Vai, vamos ver, vamos torcer pro pai! Ah, tem um band-aid! Recuperou quase nada, mas tá bom! Mas se esse monstro pegar você agora, não tem band-aid que vai te salvar, pai! Tô frito! Bora! Bora! 3, 2, 1... Bora, Bill! Ah, meu Deus! Isso não vai ser muito legal, Alec! Ó, tá, calma! Agacha! Ai, meu Deus! Agacha! Agacha já! Agacha já! Vem pra cá! Parece que eu tô ouvindo ele! Eu também! Tá lá do outro lado, ó! Ele é cego! Tá! Objetivo! A gente tem que encontrar livros que tem código neles! Ai, meu Deus! Ok? É uma senha, né? É, a senha pra entrar na porta! Ele faz um barulhinho quando a gente tá perto! Então, vamos caçar livros! Ai, ele tá vindo! Gente, eu tô com medo! Escuta aqui! Se ele estiver perto de você, você levanta e sai correndo, porque você corre mais que ele! Ok? Certeza? Certeza! Ai, ele tá vindo! Ai, gente, eu tô com medo! Não tá vindo, não! Só fica de boa! Ó, ele tá lá do outro lado! Ufa! Calma! Calma! Ai, dá um livro! Aonde aqui? Sim! Pronto! O livro tá caindo! Ele pegou a gente! Ele pegou a gente! Não acredito nisso! Não acredito nisso! Eu tava com o livro na mão! Então, mãe! Vamos ficar vendo o pai, mãe! Ai, pai! Vocês não conseguem reviver mais? Não! Nossa, eu tô até nervosa! Ó a minha mão, galera! Tá tremendo! Pai, a gente vai te falar se a gente ver o monstro! Ok! Vão me ajudando, então! Só dois livros, por enquanto? Dois livros! Quantos são? São uns... Uns dez livros! Ele tá vindo, pai! Socorro! Galera, esse jogo é muito difícil! Mas a gente chegou na parte cinquenta! A parte cinquenta tá bom, né? É! Ajuda eu! Tô ajudando, pai! Tô mandando energia... Onde? Pai, vem lá atrás! Tem livro ali atrás? Pai, ele te viu, pai! Viu, não! Ele tá te vendo, pai! Olha, ele viu! Mas eu tô agachado! Como que... Eu achei que ele não via! Ele vê? Foi assim que ele pegou a gente! Olha pro lado, pai! Olha pro lado, pai! Eu tô vendo ele aqui, ó! Eu tô vendo também! Ah, a gente consegue mexer! Eu não sabia disso! Pai, cuidado! Você tá indo perto dele! Ai, pai! 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 Já era! Ele te pegou! Ele vai te pegar! Não vai! Pai, corre muito! Olha o Alec morto aqui! Olha lá! Ele passou em cima da gente, Alec! Você viu? Pai, corre! Ele não existe! Ele não existe! Run! Gente, isso é uma perseguição! Vai, vai! Já consegue! Pronto, galera! Estamos seguros por enquanto! Até ele aparecer... Ah lá! Eu tô ouvindo ele! Ele tá lá embaixo! Ele tá lá embaixo! Não tem nenhum livro aqui em cima? Não! Tá tudo lá embaixo! Putz! Então, bora ir pra baixo! Aqui tem uma luz brilhando aqui! O que que tem aqui? Aqui é o mapa que eu tenho que usar! Então já pega! Olha lá! O monstro foi pra lá! Pai, aproveita! Abre essas gavetas! Vê se não tem alguma coisa aí! Peguei vida, mas vida não serve de nada, né? Você já morreu alguma vez, pai? Eu não! Ah, então você tem o revive ainda! Que beleza! Uhul! Pai, vai procurar os livros, pai, que eu tô nervosa! Calma, gente! Calma, gente! Já tem um aqui! Mãe, me dá! Pode ir pra frente que eu tô olhando pra trás de você, tá, pai? Achei mais um! Ah, eu tô ouvindo os passos dele! Galera, galera! Eu tô olhando pra trás de você, tá, pai? Pode vir! Ô, pai, é muita pressão, pai? Ah! Deixa eu ver! Poxa! Ah! Mas eu vou reviver uma vez ainda! A gente precisa conseguir pelo menos ir pra 51! E daí, você perdeu todos os livros ou continua? Não, não perdi! Tô com meus livros! Graças a Deus! Ah lá, eu tô ouvindo ele, pai! Ele vai vir aí de trás! Alguém reviveu! Ah lá, pai, ele tá chegando, eu acho! Cadê o bicho? Ah lá, pai! Caralho! Galera, é muito difícil! Aí, pai, eu! Ó o nosso corpo estirado no céu! Que nem escondido no armário! Ah, eu vou ficar aqui escondido pra sempre mesmo! Esperando um milagre! Aleluia! Aí, um livro! Achei! Será que já não deu? Pai, ele tá vindo, pai! Ah lá, ele tá lá em cima! Pai, ele tá lá em cima! Ele tá lá em cima? Tá! Eu tava achando que ele tava aqui embaixo! É, ele tava lá em cima! Agora ele desceu, pai! Agora toma cuidado! Tá! Ele está vindo na sua direção! Pai, corre! Levanta e corre, pai! Levanta e corre, pai! Ele vai te pegar! Levanta e ainda tem você! Já era! Já era! Já era? Vocês é doido? Oxe! Ele tava vindo atrás! Nossa, ele fica desafiando indo atrás dele! Eu sou corajosa! É por isso que eu tô vivo até agora! E vocês não! Ui! É, né? Quero ver até quando você vai ficar vivo, pai! Será que o pai vai passar da fase 50? Eu tô ouvindo um livro, mas eu... Ah, ele tá lá atrás! Ai, o monstro tá indo lá em cima! Ele tá lá em cima ainda? Tá, mas eu acho que ele tá descendo! Eu acho que ele tá descendo! Eu acho que ele tá vindo na sua direção! Peguei mais um, peguei mais um! Ai, sai daí, pai! Ai! Ai! Cadê o monstro? Só preciso saber onde tá o monstro! Ele tá lá do outro lado! Mas aí embaixo! Eu tô sem o papel do mapa! Eu já tô com seis desenhos! Pai, ele te viu! Entra no armário! Entra aí! Mas vocês são um cagão, hein? Eu tô nervosa, gente! Vocês tão gritando aí comigo também? Só falta o mapa? Não, eu acho que tem mais dois códigos ainda! Pai, ele tá vindo! Anota aí! Estrela é cinco! O primeiro código é cinco! Anota aí! Tá, eu vou anotar aqui, ó! Ai, o último é sete! O segundo código... Eu não tenho, que beleza! Não pegou ainda! Calma, tem um livro aqui, calma! Tô escutando! Olha em volta, olha em volta! Onde tá o monstro? Me ajuda com o monstro só! Eu tô ouvindo ele, mas não tô vendo! Eu também tô ouvindo ele! Ai, ele tá lá em cima! Tá lá em cima! Não, ele tá lá atrás! Ele não tá lá em cima! Seguro! Ai, gente, eu tô nervosa! Ele vai te pegar, pai! Cuidado! Não, ele vai me pegar! Me fala quando ele estiver realmente pegando! Ele tá lá em cima! Ai, ele tá lá em cima! Ele tá descendo agora, pai! Ele tá atrás de você! Relaxa! Não consigo relaxar! Ele tá vindo, pai! Eu tô ouvindo! Eu tô ouvindo os passos dele! Cadê ele? Cadê ele? Eu não tô vendo ele, pai! Ele tá lá em cima, pai! Aproveita! Ele subiu! Mas eu tô escutando um livro aqui muito perto de mim! Eu não tô escutando! Eu tô! Eu tava escutando! Agora eu tô! Ele vai descer, pai! Achou? Peguei, peguei mais um livro! Ah, beleza! O segundo... O segundo é qual? Calma, calma, calma! Deixa eu ficar seguro aqui! O segundo código é sete! Sete! Anota aí! Tá anotado, pai! Anotou? Anotei! O terceiro código é cinco! Cinco! Quarto código é cinco! Anotei! Ele tá vindo, pai! Pai, se esconde, pai! Calma! Ufa, ele foi pro outro lado! Você anotou todos os códigos aí! Cinco, sete, cinco, cinco! Tá! Pai, ele tá indo pra aí! Bem pra onde você tá indo, pai! Vira pro outro lado, pai! Ele tá vindo aí, pai! Aí ele subiu! Ele subiu! Ó, ó! Silêncio, silêncio! Que eu tenho que pegar o outro livro agora! Eu tenho que escutar onde ele tá! Cadê o monstro? Não tô vendo ele, mas... Estou ouvindo! Mãe, ele tá aqui embaixo! Vira a tela! Pai, ele tá aqui embaixo! Eu tô ouvindo, tô ouvindo ele! Ah, ah, ah! Aí, ele tá ali! Aí! Pai, levanta e corre, pai! Levanta e corre! Ele tá atrás de você, pai! Corre! Aí! Já era, pai! Eu não acredito! Faltava um código! Por um código, galera! Tá me zoando! Mas eu fui muito bem, fala a verdade! É, pai! O pai merece palmas! Parabéns ao pai! Parabéns ao pai! Deixa muito like nesse vídeo! Na próxima, a gente vai passar das 50! Eu tenho certeza absoluta! Sim! Tchau! Valeu, ó! Se inscreve no canal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!